Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui. Mas quem vai opinar já já é o Thiago Caetano. É, depois dessa, porque o Aspliqueta vem na ponta direita, deixou com o James, vai pro cruzamento. Sobrou o Max Alonso, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gol do Chelsea! Chelsea! Marcos Alonso, Marcos Alonso, finalmente o Chelsea abre o marcador. Na característica jogada que aconteceu durante todo o Clássico até o momento. Jogada aqui pelo setor direito, começou lá na esquerda, Jardinho pra Cantê. Cantê foi avançando, viu bem a passagem aqui na ponta direita do Aspliqueta. A Aspliqueta mais a direita ainda, James. Olhos abertos, cruzou no primeiro pau. O desvio do Havertz! Ele ajeita o Marcos Alonso, pega de primeira sem deixar a bola cair. Entre o Daló, manda cruzado no canto esquerdo baixo, razão de inapelável. Daló marca a distância, cochila a defesa do United. Não perdoa, Alonso marca! Cheiro de artilheiro, fora do gol, três às costas. Tá aberto, finalmente, o placar do Clássico aos 15 do segundo tempo. Zero! Um! Demorou, mas saiu, Caetano! Chago, detalhe do lance inteiro, da jogada completa. Dejaia defende, pega a bola no Rashford, que o James recupera dele com facilidade, trabalha pelo lado esquerdo com o Marcos Alonso e o James vai embora. E o Rashford não acompanha ele, para lá na frente. O James vem, recebe o passo da Aspliqueta pela direita, faz a jogada, cruza, Caio Robert dizia para o Alonso finalizar. Olha quanta coisa aconteceu até o Manchester perder a bola, o Rashford perder e não correr para trás. É um time que perde a bola e não tem atitude, não tem pressão. O Chelsea tirou de um lado para o outro, trabalhou, pisou na área. O cara que entrou lá atrás. O United vem pela direita, Cristiano Ronaldo recebeu dentro da grande área, vai marcar, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! 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 Gol do United! Gol do United! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, o Chelsea cochilou, perdeu a bola! Nem manja, Matic recuperou, brigou por ela, por elevação, machu Cristiano Ronaldo dentro da grande área pelo setor direito, ele invade, bate, cruzado, no alto, inapelável para o Mendy! O Chelsea ia saindo lá pela esquerda, perdeu! Matic, que bola para o Ronaldo! Rodoli, fuzila, cruzado para empatar na sequência! Cheiro de artilheiro, fora do gol, Cristiano Ronaldo! Você mexeu no placar, só você, Ronaldo! É só você para trazer o United de volta para o Clássico! 17 agora, do segundo tempo! Vamos ver o United! Um! Também um! Nem deu tempo, Caetano, perdão! Termine de comentar o gol do Chelsea e fala do United! Não, fica à vontade! É, então, um monte de coisa aconteceu, Um monte de fatores para o Manchester, o Chelsea abriu o placar! E aí acontece uma coisa rara, né? O Matisse recupera, pressiona para recuperar E dá um passo para o Cristiano, Coisa que não havia acontecido durante todo o tempo! E aconteceu assim, o Chelsea abriu o placar! Falha, falha, falha de defesa do Chelsea! E o Manchester fez o que não fez o jogo inteiro! Pressionou, recuperou e um passo magistral para o Cristiano! Aí ele não perde, ele não perde! É o diferencial do Manchester United! É o cara que sente uma derrota! É o cara que sente quando o time não está bem! E tem decidido e salvado o Manchester de ser uma tragédia maior na primeira liga! Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui!